Oi, meu nome é Gisele e faço parte da extensão Torre de Babel da Faculdade de Letras da UFRJ. Hoje eu queria falar sobre um livro que marcou muito a minha infância e que me marca até hoje, O Pequeno Príncipe. Foi o meu primeiro livro de gente grande, presente da minha irmã mais velha, Carine. Li esse livro ferozmente, mas como era criança, não entendi sua mensagem de primeira. Tempos depois, reli novamente e entendi bem melhor. Atualmente, no momento em que vivemos, peguei-o para ler de novo para me dar algum ânimo para continuar. Estamos vivendo momentos difíceis, a Terra virou o nosso asteroide B612 e parece que ninguém entende que aquilo não é um chapéu. Assim como o Pequeno Príncipe, devemos ter sempre um foco, devemos ter sempre uma raposa amiga, nos mantendo firmes em momentos difíceis e, claro, uma rosa para jamais esquecermos que somos eternamente irresponsáveis por aquilo que cativamos. O livro me entreteu quando criança, mas hoje ele me ensinou mais uma vez. O Pequeno Príncipe tem alma de criança, tudo o que precisamos em certos momentos e agora mais do que nunca. Deixemos o nosso príncipe fluir, tenho certeza que ajudará. E quem disse que era verdade que eu não tinha entendido o livro quando criança? Afinal, o essencial é invisível aos olhos, não é mesmo? Espero que tenham gostado. Um beijo grande daqui do meu asteroide. E aí 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 E aí